A Rir, A Brincar Trocamos um sorriso, cruzamos um olhar Palavras não houve, somente o coração Falou por nós os dois E disse coisas lindas Que os lábios não disseram Nenhum de nós teve culpa De me creres, eu te crer Eu olhei, tu olhaste Eu gostei, tu gostaste E nada mais sei dizer Que importa que o mundo fale Mal dizendo o nosso amor Se ele fala sem razão É sinal que esta paixão Sempre tem algum valor Falar sem saber Não chega a ser falar Não chega a ser dizer Só fala quem não sei Um amor Não sabe sentir O que é um grande amor Que nasce dentro em nós E morro a gel E morro a gel Que importa que o mundo fale Mal dizendo o nosso amor Se ele fala sem razão É sinal que esta paixão Sempre tem algum valor Sempre tem algum valor